Olha aqui, já aqui em Divinópolis, um rapaz de 25 anos foi preso após agredir a ex-namorada e ainda, como se não bastasse, ele atirou contra os policiais. Meu Deus do céu! Vamos ver como foi. De acordo com a polícia militar, Robert José dos Santos, de 25 anos, conhecido como Cueca, foi preso depois de agredir a ex-namorada, amassar a porta da casa dela e quebrar vários móveis. O autor teria desferido coronhadas na cabeça da vítima. Enquanto a equipe estava no local registrando a ocorrência, dois autores, numa motocicleta, chegaram e o garupa efetou um disparo na direção dos militares. Aí foi iniciado o rastreamento. Posteriormente, este autor, de nome Robert, compareceu num veículo Santana de cor cinza e evadiu novamente das equipes. Foi feito o rastreamento, onde por duas ocasiões, esse cidadão do Santana, ele deparou com nossas equipes e efetuou disparos contra os policiais militares. E conseguiu evadir novamente, abandonando o veículo no bairro Planalto. Ainda segundo a polícia, Robert foi preso na casa do pai dele, no bairro Planalto, e já tinha passagens por tráfico, receptação e lesão corporal.